Recentemente, o vídeo de sanduíche rendeu a marca de 30 milhões de visualizações. Claro que eu fui atrás de experimentar e fazer esse sanduíche. E desde então, ele faz o maior sucesso aqui em casa. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse sanduíche agora, aqui. E vocês vão amar também. É o vídeo do sanduíche invertido. Vem comigo que eu te conto tudinho nesse vídeo. Olá! Gente linda e bem alimentada desse canal. E antenada também, porque esse vídeo bombou e a gente vai fazer juntinho. Só que a minha versão é um pouquinho mais light. Eu vou fazer aqui uma versão que não vai deixar você ficar com as suas veias do coração tudo entupida, cheia de colesterol e vai comer gostoso. O louco, meu! Então vem comigo, você faz a minha versão. Depois, se você quiser, você vai lá fazer a versão gorda deles e me conta o que vocês acharam. Aqui eu faço e é o maior sucesso. Bom, o que a gente vai precisar? Vai precisar primeiro se inscrever no meu canal, deixar o like, o sininho da notificação, comentar e compartilhar com os amigos. Já fez tudo isso? Agora a gente começa a receita. Vocês vão precisar de uma frigideira mais ou menos desse tamanho aqui, que é uns 18 centímetros de diâmetro. Eu vou untar com azeite, tá? Espalho o azeite aqui. Duas fatias de pão. E vocês vão colocar esse pão pra torrar. Dos dois lados. Coloca o pão pra torrar dos dois lados. Ó, o nosso pão já tá torradinho, tá? Dos dois lados. Agora é que começa a mágica. Aqui, eu costumo fazer... Eu coloquei dois pães pra torrar, porque vai ser um sanduíche pra mim e outro pro marido. Eu faço com um pão só. Ou seja, você vai comer carboidrato, mas vai comer pouco carboidrato, criatura. Porque o que mata não é comer carboidrato. Você não pode ter fobia de carboidrato. O que você não pode é se entupir de carboidrato, que isso engorbe. Então, dá pra ser magro, ficar legal e comer carboidrato, porque precisa, mas precisa pouco. Então, divide o pão no meio, tá? Pra fazer o sanduíche invertido. E agora, nessa frigideira aqui, a gente vai colocar dois ovos batidos. Vamos bater o ovo. A gente vai bater dois ovos aqui. Rapidinho. Porque ele é prático também. É lúdico. Um pouquinho de sal. Quem quiser pôr pimenta, pode pôr. Batei os ovos. Frigideira pra eles. E aí, ó, enquanto o ovo ainda tá molinho em cima, vocês vão pegar os dois pães e colocar ele aqui em cima. Pra ele grudar no ovo enquanto tá mole. Tem que ser com o ovo molinho ainda por cima, pra grudar bem, pra ele colar. E aí, vou olhando aqui a hora que dá pra virar. Bom, o ovo já tá no ponto de virar. E agora que é o pulo do gato. A gente vem aqui com todo cuidado e... Vira assim. E aí, vocês vão pegar todas as pontas dos ovos que tá pra fora do pão e vão dobrar, tá vendo? Ela pra dentro do pão. Tá vendo assim? Como se fosse um omelete. E aí, vocês vão rechear. Eu recheio, geralmente, com essa mussarela aqui. Ela é bem light. E lá na receita, eles colocam geléia de morango. Aqui eu já fiz com geléia de morango, geléia de pimenta, mel. A que menos fez sucesso aqui em casa foi a da geléia de morango. É meu, né? Aqui o que faz sucesso é geléia de pimenta e mel. Esse aqui eu vou fazer com geléia de pimenta. Põe o queijo do lado. A geléia que vocês quiserem do outro. Ai, vou colocar um pouquinho de mel também. Pouquinho, gente. É só pra dar aquele, sabe? Você come assim e acha um docinho ali no meio. Fica muito bom. E aí, vocês vão dobrar esse sanduíche. E deixar ele na frigideira mais um tempo. Aí lá, eles colocam mais um tablete de manteiga assim pra ir derretendo. Não tem necessidade. Não tem a menor necessidade. Deixa um pouquinho de um lado. Depois vira pro outro lado pra ele derreter o queijo. Esse sanduíche pronto. Olha que lindo. Agora vamos cortar e comer porque é maravilhoso. Olha só que lindo, que delícia, gente. Ele fica maravilhoso. Muito, muito, muito saboroso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês façam. Que vocês gostem. Porque isso aqui é um sanduíche que viralizou. Ele bateu mais de 30 milhões de visualizações. Então vale a pena vocês experimentarem. E é isso aí. Fiquem com Deus que eu vou ficar com essa delícia aqui. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.